Que internet de qualidade! Já pensou em pagar R$ 49,90 por 600 MB de internet? É isso mesmo que você está escutando, R$ 49,90 por 600 MB de internet. Não cabe, o nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos comprometidos em entregar qualidade e velocidade. Quando falamos em qualidade, é porque entregamos o que prometemos. R$ 600 MB de internet por R$ 49,90. É uma velocidade incrível! Assine já e garanta seu plano. Um cabo onde sua conexão é nossa prioridade. Olá, tudo bem? Me chamo Marcos Teixeira, sou cirurgião dentista e especialista em implantes dentários. Localizado em Imperatriz, no Maranhão, no bairro Santa Rita, atendendo na Odonto Mais. Venho aqui falar para o Imperatrizense, que estamos disponíveis para atendimento em todas as áreas, com a nossa equipe multidisciplinar, ok? E atendemos com muito prazer e muito carinho os jogadores do Cavalo de Aço e toda a torcida cavalina. Música E aí 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 Nós já tivemos jogos na tarde deste sábado pela oitava rodada Às quatro da tarde, lá no estádio municipal Neuzinho Santos, em São Luís O Maranhão derrotou o Chapadinha pelo placar de 1 a 0 Líder do campeonato fazendo o dever de casa Lá em Barra do Corda, no Leandrão, Cordinho vai de mal a pior Foi goleado pelo time do Sampaio, Cordinho 2, Sampaio 4 O jogo de agora à noite, Imperatriz e Tutu Praticamente fecha essa rodada do fim de semana Porque o quarto jogo seria Pinheiro e Moto Foi adiado pela Federação para o dia 25 Já que o Moto tem um jogo importante na próxima quarta-feira Pela Copa do Brasil contra o Bahia Com os resultados de hoje à tarde, a classificação do campeonato O Maranhão continua na liderança com 22 pontos, 8 jogos O Sampaio continua na segunda colocação com 18 pontos, também 8 jogos Aí vem o Imperatriz, terceiro colocado com 14, 7 jogos O Pinheiro, em quarto, 8 pontos, também 7 jogos São os quatro primeiros colocados no momento do campeonato maranhense Aí vem o Tuntum, quinto colocado com 6 pontos É o adversário do Imperatriz nesta noite de sábado Na sexta colocação, o Moto ganhou uma posição mesmo sem jogar Pelos critérios de empate O Moto tem 5 pontos ganhos, 7 jogos Tem um saldo negativo de 7 gols Mas fez 8 gols no campeonato O sétimo colocado é o Chapadinha Trocou de posição aí para o Moto É o sétimo colocado com 5 pontos 8 jogos, 7 gols negativos Mas fez só 4 gols Então perde nesse critério para o time do Moto E na lanterna está o Cordinho A onça de barra do corda Só tem 3 pontos ganhos em 8 jogos Está numa situação difícil A equipe do Cordinho Nesse campeonato maranhense 2024 Vai ter que brigar aí para não cair A onça de barra do corda Vai ter que lutar muito Vai ter que remar muito Vai ter que correr muito Para se safar deste rebaixamento A equipe do Maranhão Atleta do Clube O Imperatriz já está em campo Você acompanha aí na imagem Cavalo de aço todo de vermelho Camisas, calções e meias também vermelhas Consequentemente o Tum Tum está ali do outro lado Com o seu tradicional uniforme Branco e azul Time do Tum Tum, branco e azul Camisa listrada, azul Vem a campo aí o técnico do Marlo Coutinho Vamos portanto às escalações Sem muitas delongas Vamos às escalações das duas equipes Inicialmente pelo mandante Cavalo de aço, Imperatriz O mais querido da região aí na sua tela Tem desfalques hoje Não tem o goleiro Regis Não tem o meio campo Mattson Então o técnico Reginaldo Francis Cala o time com o Júnior Conceição Vai ser o primeiro jogo pelo time do Imperatriz Camisa 12 Na lateral direita Fabrício é o 2 Na esquerda Elvis é o 5 Capitão do time A dupla de zaga tem Neto 14 Dota meia dúzia O meu campo traz Gleitson com a 21 Jardisson camisa 20 E a estreia tão esperada de Rubens Camisa 10 De volta Rubão Do time do Imperatriz Hoje começa jogando Faz a sua estreia Com a camisa do mais Reestreia vamos dizer assim Com a camisa do mais querido E na frente 16 Filipinho 9 Brunão 17 Guilherme é o time do Reginaldo França Que busca mais uma vitória No campeonato maranhense 2024 E o Tuntu Como é que vem o leão dos cocais Adversário difícil Sempre complicado para o time do Imperatriz Time do técnico Marlon Coutrin Vem a campo com Chicão no gol É o camisa de número 1 Na lateral direita tem Romário 2 Na esquerda tem Vadisson meia dúzia A dupla de zaga Matheus é o 3 João Victor É o camisa de número 4 No meio do campo tem Amorim 5 Clemilson 7 Romero Capitão do time 8 E Mikael 10 E na frente Cleber Pereira é o 9 Michel é o camisa 11 É o time portanto do técnico Marlon Coutrin Quem apita o jogo? Vamos ver a arbitragem para Imperatriz E Tuntu na noite de sábado aqui Imperatriz Está aí na sua tela O árbitro principal Roberto Santos Sá É CBF de São Luís Assistente o Elso Araújo de Souza Também CBF de São Luís Assistente 2 Aline da Silva Ferreira Ferreira CBF de Açailândia Vendo ali quem vai ter a saída Quem vai ficar com a bola Quem vai ficar com o campo Imperatriz repito de vermelho O Tum Tum de azul Então fica fácil aí na sua tela Para que você possa acompanhar Muito bem Então vamos Para o jogo Os dois times vão trocar De campo ali De posição O time do Imperatriz Vai para o campo Que fica à esquerda Aqui da nossa cabine Vai ficar no gol Da Praça Mandegarricha Beira Rio Consequentemente O Tuntu vai ficar Do lado direito Meta que fica para BR-010 Aqui na rua Delta É isso E você continua participando Você continua Dando like Se inscrevendo no canal Da Aço TV E também Compartilhando A nossa transmissão Para que a gente possa alcançar Cada vez mais Torcedores do Imperatriz Não só aqui em Imperatriz No Maranhão do Brasil Mas também No mundo Já que a internet Vai aí Para todo mundo Para que possa acompanhar O jogo Abraçando o repórter Riba Filho Grande Riba Filho Lá em Bacabal Também Carlos Borromeu Está ligado com a gente Doutor Samuel Do Laboratório Modelo Roberto Freire Da Minas Contábio Nosso amigo Carlos Dantas Grande repórter esportivo Ligadinho Aqui na Aço TV O William Marinho Jornalista William Marinho Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da sintonia Também conosco Grande Charles Guerreiro Ídolo Flamengo Fluminense Vasco Jogou na Seleção Brasileira Está aqui também Compondo a Comissão Técnica Do Imperatriz Dando aquela ajuda Abraçando também Doutor O Elto Rocha Odontólogo Está lá na sua Na sua chácara Com o Magno Acompanhando a nossa transmissão Aquele abraço Obrigado aí Pelo carinho Da sintonia Beleza Vamos para o jogo Tudo pronto Aqui no Estádio Municipal Frei e Epifânio As duas equipes Fazem aquela Última oração Aquele último papo Alô Francisco do Vale Grande repórter esportivo Está lá em Eduardo Magalhães No interior da Bahia Também acompanhando a transmissão A Milson Lá da Secretaria de Comunicação De Tum Tum Também ligadinho com a gente Obrigado pelo carinho Da sintonia Meu amigo Toda rapaziada De Tum Tum Ligado com a gente E a bola vai rolar 19h30 Pontualmente Imperatriz E a bola vai rolar Aqui no Estádio Municipal Frei e Epifânio Para mais um grande jogo Pelo Campeonato Maranhense É oitava rodada Já é o retorno Do campeonato Ali o árbitro da partida Roberto Santos Vai tirar o apito Trilo o apito Rola a bola Do Frei e Epifânio A saída da Leão do Leão dos Cocais Que trabalha pelo lado direito Esse é Romário Trabalhando pela ponta direita Já teve ali A primeira falta do jogo Por menos de um minuto Arbitragem Já pegou falta Tem o jogador Do Tum Tum Sentindo a falta Do Imperatriz Parece-me Não sei se é o Romário Ali Camisa de número dois Está pedindo O atendimento médico Ele trombou com o Guilherme E você vai ver aí No replay Olha É o Romário mesmo Lateral direito Camisa doido Trombou ali com o Guilherme Levou a pior O lateral direito Está sentindo É falta em favor Da equipe Do Tum Tum Aço TV A casa da nação colorada Que internet de qualidade Já pensou em pagar R$ 49,90 Por R$ 600 De internet É isso mesmo Que você está escutando R$ 49,90 Por R$ 600 De internet Não caro Nosso objetivo É conectar pessoas Estamos comprometidos De entregar qualidade E velocidade Quando falamos em qualidade É porque entregamos O que prometemos 600 MB de internet Por R$ 49,90 É uma velocidade incrível Assine já E garante o seu plano Um cabo Onde sua conexão É nossa prioridade Grande abraço Para o Wagner Meu amigo Wagner Está ligadinho com a gente Com sua família Na residência Sua residência Torcendo pelo mais querido Da região Tocantina Pelo Imperatriz Também abraçando Marquinhos Rodrigo Toda a família Um cabo Conectada Na Aço TV Essa parceraça Que veio firme Desde o ano passado E este ano Na Série A Está fazendo história Aqui com o time Do Imperatriz Então um grande abraço Para a rapaziada E a família Dar um cabo Aqui jogo parado E parece que foi sério Ali o Romário Agora está se recuperando Aos poucos O lateral direito Eu não sei se O braço Do Guilherme Terminou batendo Ali na garganta Do lateral direito Do Tum Tum Romário E ele ficou sentindo Se recuperando Lentamente Está indo ali Para a lateral Para um melhor atendimento Abraçando Repórter Xodol da galera Mariano Neto Grande abraço Está ligado Nasce o TV também E aqui a bola Volta a rolar Do campo defensivo Quem trabalha É o Tum Tum O seu miolo de zaga Esse é o Matheus Abre lá pela direita Para o Romero Trabalha com Micael Esse é o Clemilson Da Sete Fez a tabalinha Com o Micael Chegou primeiro O time do Imperatriz Elvis Chamou a falta Arbitrais Paralisou o jogo É falta Em favor do time Do Imperatriz Já cobraram Trabalha no setor defensivo Está aí Rubens O craque Da camisa 10 Do Imperatriz Tocando pela primeira vez Na bola Abriu para Fabrício Trabalha mais atrás Passa com o Neto Tocou errado Tocou errado Tocou sai Para o contra-ataque Olha o chute De longe De fora da área Para a primeira defesa Do Júnior Atento Goleiro do Imperatriz Espalmou para escanteio É o primeiro escanteio Do jogo Você vê no replay Aqui na Aço TV O chute Do Michel Camisa 11 Para a defesa Do Júnior Conceição Escanteio Pela ponta esquerda É o time do Tumtum Bola vai levantar Na entrada Da grande área Já dentro A bola batida Vem aqui Para o outro lado E tem condições A arbitragem Mandou seguir Tira a defesa Do Imperatriz Bola vai cair Para o Guilherme Brigou Com o João Victor Aliás Não era o João Victor Não era o Clemilson Fazendo a falta Para matar O contra-ataque Do time do Imperatriz E o 7 Do doutor O árbitro está ligado O árbitro está em cima Acompanhando Correndo Torcer para que ele faça Uma boa arbitragem Nesta noite Aqui na cidade De Imperatriz 4 minutos Zero Imperatriz Zero Tumtum Campeonato Maranhense Já é o retorno Primeira rodada Do retorno Ou a oitava Do campeonato Tentou ali O Jardson Errou o passe Recupera o time Do Tumtum Esse é o camisa 11 Michel Tentou Kleber Pereira Vem Jardson Na cobertura Tira mais uma Bola cai No setor de meio Campo do Imperatriz Rubens Aqui pela direita Ultrapassa a linha Que divide o gramado Tem o Guilherme Tocou Vai na linha de fundo Guilherme Vai sair o cruzamento Rasteiro Ficou fácil A defesa do Tum Espana Tira mais uma Bola cai No setor defensivo Quem domina É o Imperatriz Domina ali O Doda Pelo time Do Cavalo de Aço Bola vem pro Júnior Conceição Trabalha mais Na esquerda Novamente Doda Pisa na bola Procura a melhor jogada Abre para o Neto Ele tira o primeiro A jogada Sai o zagueirão Do Imperatriz Trabalha com o Rubens Da perna direita Ele faz O giro Bateu forte A bola vai ficar Fácil Para o Romário Espaço lateral Do Tum Tum Recupera o time Do Imperatriz Doda Trabalhou com o capitão Elvis Gleidson Ao volante Saindo pro jogo Tentou Guilherme A bola foi fechada Olha o Rubens Tentando a recuperação Chega João Vico João Vico Não brinca no serviço Do jeito que chega Ele espana Jartson Coloca a bola No chão Trabalha com Doda Quarto zagueiro do Imperatriz Novamente Jartson Volta com Doda É o Neto Ele prefere a bola Passar pelo Júnior Conceição O treino abre Para O Neto Que sai pro jogo O Imperatriz lentamente Vai saindo da defesa Pro ataque É jogo importante Pros dois times O Imperatriz Quer subir na tabela Não quer deixar o Sampaio Desgarrar Tricolou Que goleou O time Do Cordinho 4x2 Lá em Barra do Corda E o Tum Tum Quer entrar no G4 Aliás o Tum Tum Precisando da vitória Hoje Uma vitória Vai colocar a equipe Do Tum Tum No G4 Porque o Tum Tum Tem seis pontos Caso vença Vai a nove Ultrapassa o time Do Pinheiro Só que o Pinheiro Tem um jogo Diante Do Motoclube Aço TV A Casa da Nação Colorada E acompanhou a batida rápida De falda Do Imperatriz A chegada Do Guilherme É escanteio Rubens Vem para a cobrança É o dez Do Cavalo de Aço Levantou A marca do pênalti Tira a defesa Do Tum Tum A bola vai cair Aqui no setor De meu campo Trabalha Rapidamente O Filipinho E ali Com o Fabrício Ele coloca o jogo Em casa Com o goleiro Júnior Conceição Sai lentamente Do setor defensivo Sai o Gleidson Jardisson Camisa vinte É o homem que pensa O jogo No meu campo No Imperatriz Foi muito bem No jogo Contra o Sampaio Tá com a Moral elevada Camisa vinte Do Imperatriz Se espera que ele Possa fazer Outro grande jogo Hoje Para ajudar O Imperatriz A conquistar Esses três pontos Aí Gleidson Trabalha com o Neto Aqui no setor defensivo O Imperatriz Tentou ali o Filipinho Perdeu Contra-ataque Do Tuntu E aí o Neto Chegou junto Com o Michel Zagueiro do Imperatriz Tocou por último É lateral em favor Do Leão dos Coscais Oito minutos Primeiro tempo De jogo Para você Zero Imperatriz Zero Tuntu Você continua Participando Com a gente Mandando aí O seu alô Participa Seja membro Do canal Para poder comentar E fazer a festa Da torcida Do Cavalo de Aço Aqui o Imperatriz Tenta mais uma vez Aí o Jardson Quase perdia Trabalhou com o Fabrício Voltou ali No meu campo Com o Filipinho Arbitragem Pegou falta Em cima Do camisa Dezesseis Do Imperatriz Filipinho Falta no campo Defensivo Do Cavalo de Aço Traçando meu amigo Fernando Grande Fernandinho Sai em Fortaleza Lá no Ceará Acompanhando A Aço TV E a transmissão Nosso muito obrigado Pelo carinho Da sintonia E o Imperatriz Trabalha Neto Zagueirão Neto Vai se firmando Na defesa Do Imperatriz Aliás Agora que é o Neto Lá era o Gleitson Está aí o Gleitson Novamente Na Bolacha Redonda Ele tenta Impulsionar A bola viajou Caiu Pelo lado esquerdo Mola vir ali Para o Elvis Vai levantar Vai tentar subir O O ataque Do Imperatriz Mas na vitragem Já pegou Falta do Filipinho Em cima do Quatro João Vito Zagueiro Da equipe Do Tonto Aço TV A Casa da Nação Colorado A Casa da Nação 10 minutos Primeiro tempo a Imperatriz Campeonato Maranhense, oitava rodada Zero Imperatriz Zero tudo, olha o Imperatriz Vai marcar O que ele marcou? Acho que o jogador do Imperatriz foi puxado O Filipinho na hora de finalizar Parece que foi puxado Vamos ver no replay Aqui na Aço TV, demorou muito Para finalizar o 16 do Imperatriz, olha lá A bola terminou Batendo ali no goleiro, bateu no defensor Foi para escanteio Pichotada da defesa Do Tuntú, na verdade o Filipinho Demorou muito para finalizar Escanteio, vem Rubens Levantou na marca do pênalti Tira a defesa do Tuntú Tentou o Fabrício Bola cai aqui na lateral, lateral para o time Do Imperatriz Rubens vai deixar para o Fabrício? Sim, deixou ali para o camisa 2 O Filipinho Tira a defesa do Tuntú Opa, aí é falta, né? Seu juiz Ele deu vantagem em uma bola dessa Não pode, né? Não tem vantagem em uma jogada dessa E o jogador sentiu muito A queda foi muito forte Ele foi desequilibrado no ar E aí caiu totalmente desprotegido Então não tem como dar vantagem em uma jogada Não sei que o cara fosse para o gol Coisa que não aconteceu Eu tinha que parar o jogo Eu acho que o jogador do Tuntú Poderia até receber o cartão amarelo Mas o árbitro está segurando Como sempre no início do jogo Eles tentam levar Numa boa para Não amarelar as equipes De repente tem que expulsar alguns jogadores Fabrício sendo atendido Vai levantando lentamente O camisa 2 do Imperatriz Vai sair do gramado E o Imperatriz o que? Vai ser falta Ou bola ao chão para o time do Imperatriz? É, tem que ser bola ao chão para o time do Imperatriz Está mandando o jogador do Tuntú Fastar mais um pouco Tem que respeitar ali os 9 metros Aí a bola para o Imperatriz Rubens Trabalha atrás com Neto Felipe já voltou Aliás, Felipe não Fabrício Imperatriz novamente com 11 Lentamente, Cavalo de Aço Trabalha no setor defensivo Está aí o Neto Rubens aqui pela direita Trabalhando o meu campo para Filipinho Filipinho tem que tocar essa bola mais rápida E os jogadores do Tuntú estão chegando junto Não pode demorar muito Tem que tocar de primeira para o jogo fluir Se ficar esperando Vai sempre sofrer faltas 13 minutos Zero Imperatriz Zero Tuntú Campeonato Maranhense 2024 Imperatriz trabalha no setor defensivo Esse é Doda Contrapassando a linha Que divide o gramado pela esquerda Impulsionou para o Elvis Vai, saiu o cruzamento A bola vai passar Ô Bruno Não Se não toca na bola Ela ia se oferecer fácil ali para o Filipinho Que fechava pela direita Tentou o domínio Camisa 9 do Imperatriz Não conseguiu dominar Terminou tirando a bola Da possibilidade do Filipinho Para fazer o primeiro gol Do Cavalo de Aço Tentava ali o Tuntú pela direita Detrás pegou o que? Falta Falta Já no campo de ataque Do Leão dos Cocais Pra Sando do Tum Elton Rocha Tá lá na sua chácara Mandou aqui a foto Tá acompanhando o jogo Juntamente com seu amigo Magno E claro Torcendo pelo Cavalo de Aço Em busca da vitória Imperatriz que trabalha Filipinho Vai passar o Fabrício Pela direita Já domina o camisa 2 Já vai procurar a linha de fundo Tentou passar Foi puxado Bandeira não marcou nada Mas o árbitro viu Foi puxado pela camisa O 2 do Imperatriz É falta aqui pela direita É um corner Bem aberto É uma possibilidade Do Imperatriz Tem Filipinho Que bate muito bem na bola Tem o Rubens também Os dois destros O Rubens conversa com o Filipinho Vai deixar pro camisa 16 A barreira do Tuntú Vai ficar dentro da grande área Expectativa do torcedor Do Cavalo de Aço Quem sabe o primeiro gol do jogo Bola parada Perigosa Pro time do Imperatriz Capricha Filipinho Está aí na sua tela O camisa 16 Do Cavalo de Aço Vai levantar na área Levantou Segundo pau Sobe Chicão De Munha Casso Tira Bola vai Fora da área Volta com Elvis Tenta novamente Colocar na área Bola explodiu No jogador do Tuntú É lateral em favor do Imperatriz Já cobrado Olha a tentativa do Brunão Terminou cometendo falta Arbitragem Pegou falta Do atacante do Imperatriz Aço TV A Casa da Nação Colorado Olá, tudo bem? Me chamo Marcos Teixeira Sou cirurgião dentista Especialista em implantes dentários Localizado em Imperatriz No Maranhão No bairro Santa Rita Atendendo na Odontomais Venho aqui falar Com o Imperatrizense Que estamos disponíveis Para atendimento Em todas as áreas Com nossa equipe multidisciplinar Ok? E atendemos com muito prazer E muito carinho Os jogadores do Cavalo de Aço E toda a torcida Cavalina E o Tontu apertou Chegou no contra-ataque O Leão dos Cocais A bola chutada E o Júnior Conceição Fez grande defesa O goleirão apareceu bem Espalmou Você vai acompanhar aí no replay Era o Michel Camisa 11 Jogador perigoso Canhoto Bola ia entrar no canto esquerdo Do Júnior Conceição Com mão de gato Ele colocou para escanteio Então o Imperatriz Precisa tomar cuidado Nesses contra-ataques Porque é o jogo do Tontu Para hoje à noite Contra-ataque rápido Para pegar a defesa Desmontada E chutes Da entrada da grande área Com o que fez o time do Tontu Escanteio para a equipe do Leão Ponta direita Quem vem lá para a cobrança? É o Micael Camisa 10 Vai levantar na muvuca Vai levantar na confusão Dentro da área do Imperatriz Micael fez o gol No jogo da ida Gol de empate lá Em Tontu Levantou Marca do pênalti Ninguém subiu Teve um toque ali Para o fundo da rede Mas a arbitragem Pegou falta de ataque Da equipe do Leão dos Cocais Na finalização do atacante Do Tontu 17 minutos Primeiro tempo de jogo Imperatriz 0 Tontu também 0 Como a gente já previa Jogo difícil Jogo amarrado Tontu sempre foi uma pedra na chuteira Do cavalo de aço E hoje não está sendo diferente Pelo menos Nesses 18 minutos Do primeiro tempo Tentava mais uma vez O time do Imperatriz Na arbitragem pegou falta Falta do Guilherme Segundo o árbitro Ele empurrou O defensor do Tontu Portanto Está aí a falta Marcada Sem muita pressa Vem para a cobrança O zagueiro Matheus Ele quebra De perna direita Bola viaja Neto Tira pelo time do Imperatriz Bola cai no setor de meu campo Jadson redonda Coloca no chão Gleidson Esse é Elvis Lateral esquerdo Capitão do Imperatriz Trabalha no meu campo Com Jadson Imperatriz Hoje sente a falta Do Madson Volante Suspenso pelo terceiro Cartão amarelo Jogador de contenção Mas que Sai bem no jogo No setor de meu campo Olha o Tontu novamente Aí já está impedido Cléber Pereira Para a sorte Do Imperatriz Açu TV A casa da nação colorada Que internet de qualidade Já pensou em pagar R$ 49,90 por 600 MB de internet É isso mesmo que você está escutando R$ 49,90 por 600 MB de internet Não cabe Nosso objetivo é conectar pessoas Estamos comprometidos Em entregar qualidade E velocidade Quando falamos em qualidade É porque entregamos O que prometemos R$ 600 MB de internet Por R$ 49,90 É uma velocidade incrível Assine já E garanta seu plano Um cabo Onde sua conexão É nossa prioridade E o Imperatriz Chegou Cruzamento Buscando Brunão O goleiro Chicão Fez a defesa Apertou o Filipinho E é lateral Em favor do Imperatriz Pela direita Já bateu o Rubens Aí o Filipinho Tem que alguém encostar lá Aquela jogadinha Que foi feita Contra o Sampaio Fabrício É Filipinho Jadson Hoje é o Rubens Que tem que encostar por ali Tentava mais uma vez O time do Imperatriz Novamente em lateral Bola insiste Teimosa aqui pela direita Aí o Fabrício Tentou o Filipinho O Filipinho hoje não Não começa a ver o jogo O Filipinho Não é aquele Filipinho Do jogo contra o Sampaio Pelo menos até o momento Camisa 16 Ainda não conseguiu Se conectar No jogo Ele teve machucado Durante a semana Era dúvida Se vinha para o jogo Ou não Fez um esforço tremendo Principalmente O departamento médico Do Imperatriz E o Filipinho Está aí Não sabemos Se 100% Ou Abaixo disso Esteja prejudicando O seu desempenho Até o momento Tempo passando 20 minutos Primeiro tempo de jogo Zero Imperatriz Zero Tuntu Lembrando que já tivemos Dois jogos Hoje à tarde Em São Luís Às 4 da tarde O Maranhão Venceu Chapadinha 1 a 0 E em Barra do Corda No Leandrão O Cordinho Foi derrotado Pelo Sampaio Cordinho 2 Sampaio 4 O Imperatriz Precisa vencer hoje Para Não se afastar Dos ponteiros Vencer Para encostar Novamente No Sampaio Falta para o time Do Tuntu O jogador do Tuntu Vai saindo lentamente Sem nenhuma pressa Sabe que Quem tem que correr É o Imperatriz Vamos para a falta Bola alçada Na entrada Na grande área Tira Defesa do Imperatriz Bola cai com o Fabrício Trabalha com o Filipinho Vem Rubens Opa Pegaram o Rubens Ali por trás E o amarelo Hein Seu Juiz Cadê o amarelo Não tem Carrinho desse aí Por trás É merecedor De cartão amarelo De dar uma dura No banco Do Tuntu Alguém deve ter reclamado Ali no banco Do Tuntu Olha lá Vai pintar amarelo Mas para alguém do banco Não sei se a gente consegue ver aí Quem é que Que vai levar o cartão amarelo Pelo time do Tuto Ele está chamando Ele está chamando Está chamando Tem que se apresentar Fora do banco Está aí Mas mesmo assim Mas mesmo assim Não deu para a gente ver Quem foi Primeiro a ser amarelado No jogo aqui Em Imperatriz O Cavalo vem para o jogo Novamente Rubens Abriu na direita Um bolão ali Para o Fabrício Dividiu Dividiu Ela nervos Sobrando no setor De meu campo Aí o Felipinho Para o jogo Falta Em cima do Clemilson Camisa sete Da equipe do Leão Vadson É Vadson Ou o Adson Sabe aqui a pronúncia Do lateral esquerdo Da equipe Do Tum Tum Que trabalha pela direita Romário Vem pela ponta direita Romário Levantou Dentro da área Vem Júnior Vem Júnior Sai o goleiro Do Imperatriz Michel já estava ali Azucrinando A defesa Do Cavalo de Aça E volta para o jogo Gleidson Gleidson hoje Faz a função Praticamente Do Madson Esse é Neto Camisa catorze Do Imperatriz Trabalha com Jardisson Vem buscar No setor Do meu campo Você vê que A ausência Do Madson Mudou um pouco A configuração Do meu campo Do Imperatriz Porque O Gleidson Venceu o primeiro Volante Ele era o segundo Quando o Madson Joga E o Jardisson Que trabalhava na meia Juntamente com o Filipinho Hoje venceu O segundo volante Juntamente Com o Gleidson E aí fica O Filipinho E o Rubens Na criação Da jogada Mas eles estão Com uma certa Dificuldade ainda De fazer com que Essa bola Chegue na frente Para o Guilherme E também O Brunão Lateral em favor Do Imperatriz Campo defensivo Fabrício Vai fazer Reposição Da bola Pensa Melhor jogada Coloca aqui Pela ponta direita Para o Filipinho Já perdeu Volta o Mikael Pediu Pediu falta Arbitragem Não foi na dele Mandou seguir Aí o Filipinho Tentou impulsionar Aqui para o Brunão Brunão como briga Novo do Imperatriz Praticamente Sozinho Briga Corre É um Guerreiro Não tem bola perdida Fabrício Trabalha com o Jardisson Filipinho Novamente Jardisson É por aqui Que eles criaram As melhores jogadas Contra o Sampaio Mas Não conseguiram ainda Falta o Filipinho Domina pelo time Do Imperatriz Ganhou do Clemilsa Aí é falta Clemilsa em cima Puxa Para a jogada Praticamente O jogo não desenrola Porque as duas equipes Estão muito focadas Em quando o adversário Consegue Quebrar uma linha Eles já vão Para parar o jogo Fazer a falta E com isso O jogo vai sendo Picotado Nesse primeiro tempo Botou o Imperatriz Com o Jardisson Neto Mais na quarta zaga Doda Ultrapassa a linha Que divide o gramado Veja que o Imperatriz Está todo no campo Ofensivo Aí o Gleidson Guilherme Novamente Gleidson Elvis Tem um Guilherme Pedindo Ele toca com camisa 17 Olha aí Essa jogada Que não pode acontecer Guilherme Tenta ali No lugar Difícil Perigoso E arma o contra-ataque Sorte do time Do Imperatriz E o jogador Tuntum errou Opa Botou duro Ali o Matheus Acho que é o Matheus Del Monte Que passou aqui No time do Imperatriz Pareceu com ele Camisa 3 Da equipe Do Tuntum Mais uma falta Como eu falei Não tem viagem Perdida Os jogadores Já chegam mesmo Para matar A jogada Não dá oportunidade Para o adversário Falta para o time Do Imperatriz Vem Rubens Para a cobrança É o carimbador Da bola Do Imperatriz O homem da bola Parada Vai levantar Na área Vem Doda Vem Neto Tem Brunão Fecha também O Fabrício Aqui pela direita Tem ainda o Filipinho Bola alçada Na área É fácil Para o goleiro Chicão E ali o jogador Do Tuntum Já vai para o chão Açu TV A casa da Nação Colorado Bola alçada Jogo parado Imperatriz Estamos com 27 minutos Primeiro tempo Zero Imperatriz Zero Tuntum O jogador do Tuntum Parece-me O Matheus Camisa de número 3 Está ali Sendo atendido Mais uma vez O jogo parado Nesse momento Para o atendimento Do Camisa 3 Que tem que deixar O campo de jogo Deixar o campo de jogo Ser atendido Fora das quatro linhas Estamos com 2.041 aparelhos Conectados Nesse momento Na Aço TV 7.250 inscritos Vamos lá galera Vamos apertar o dedinho Vamos se inscrever Vamos compartilhar Dê um like Na nossa transmissão Para que A gente possa Ganhar mais seguidores Aqui na Aço TV A bola volta a rolar No estádio municipal Freio Epifânio Zero a zero Primeiro tempo 28 minutos Trabalha o time do Tuntum Pela direita Está aí o Matheus Que já está recuperado Passando aqui O Luque Ferk Está de novo Lá de ouro preto Em Minas Gerais Assistindo E torcendo Pelo time do Imperatel E dizendo Vamos ganhar Do Tuntum Finalmente Marcos Roberto Barbosa Bora cavalo Está pedindo um salve Para a pessoa E também para a Ana Que estão assistindo O jogo aqui Na cidade De Imperatel Então faça aí Como o Luque Faça como o Marcos Roberto Seja um membro Para que você possa Comentar aqui também No nosso chat Da Aço TV E o Tuntum Tem falta Pela direita Sempre ele Micael Da camisa 10 Vai levantar na área Na muvuca Perigo essa bola Levantou Marca do pênalti Queira a defesa Do Imperatriz Bola caiu No setor de meu campo Foi puxada E agora? Agora vai ter o amarelo Não tem jeito Primeiro amarelo Do jogo Ainda reclama o Matheus Parece que é Para o Micael Camisa número 10 Da equipe Do Tuntum Ele mesmo Parou a jogada Porque o Imperatriz Ia armar um contra-ataque Com o Filipinho E aí teve que parar A jogada Do 10 Micael amarelado Primeiro do jogo Dentro das quatro linhas Que já teve um no banco De reservas Da equipe do Tuntum Imperatriz trabalha Guilherme Levantou Marca do pênalti Passou Na cabeça Passa do Filipinho Que bela jogada Do Guilherme Agora Foi cirúrgico Tirou Para a perna direita Fez o cruzamento A bola viajou E o Filipinho Tem o Filipinho E tinha mais outro jogador Que eu Não vi aqui O número da camisa Eram dois Do Imperatriz Que poderiam ter feito A finalização Mas parece que a arbitragem Deu Deu Um pedimento Ali né Para o Jadson Da 20 E o Filipinho Arbitragem Pegou Irregularidade Do ataque Do Imperatriz 30 minutos Zero Imperatriz Zero Tuntum É jogo difícil Eu sempre falo Tuntum É complicado Mas vamos que dá Valeu Brunão Trabalhou com Rubens E aí Arbitragem Mandou seguir O Jadson Ficou esperando Arbitragem Mandou seguir E vem o time Do Tuntum Quem domina lá É o Clemilson Camisa 7 Vai puxando ali Guilherme Importante O Guilherme Ajudando na marcação Voltou ali Sofreu a falta Hã Quem que a bandeira Veio para ali A bandeirinha Rapaz Entrou em campo A linha A linha A linha da Silva Ferreira E o Imperatriz Volta para o jogo Trabalha Gleidson Na 21 Pisa na bola Procede para o Jadson Abre o Neto Aqui pela direita Ele já trabalha Com o zagueiro Do Imperatriz Vai ultrapassar A linha aqui De Gramado Trabalha Filipinho Tentou o cruzamento A bola explodiu No Michel Saiu aqui Pela lateral Mas lateral Em favor do Imperatriz Já no campo Pertinho Da linha de fundo Tem que encostar Alguém aqui Tem que vir o Jadson Aqui Tem que vir o Rubens Ele vai trabalhar Com o Filipinho Aí o cruzamento Bola na área Subiu ali E o Brunão Se o Guilherme Fica atrás do Brunão Ele ia pegar Esse rebote Sozinho Galatriz retoma Elvis Trabalha no meu campo Com o Gleidson Empurrou ali Pro Guilherme Tentou bater Bola vai sobrar Filipinho Já tem gente Pedido ali O Apto Mandou seguir E aí a falta O Gleidson Para a jogada De novo Jogador do Tum Tum Fica ali no chão Parece que não Está bem fisicamente O time do Tum Tum Não Jogadores estão Se derretendo Ali Já em qualquer falta Parando o jogo O jogador do Imperatriz Também O Brunão Aliás não era o Brunão Não Era o Guilherme Açu TV A casa da nação colorada Tum 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 Jogo parado ainda Jogador do Tum Tum Cléper Pereira Vai saindo lentamente Para ser atendido Fora das quatro linhas Olha Eu acho que nós vamos ter um Acréscimo de pelo menos Cinco minutos E o jogo Parou 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 Jogo muito picotado Muito parado Jogadores sempre pedindo Atendimento Dentro de campo Cléber Pereira ainda não tinha Deixado as quatro linhas O árbitro Roberto Santos Sá Manda voltar a cobrança Aí o time do Tum Tum Trabalhando Matheus Bate de perna Esquerda Bola viajou Para o Michel O goleiro na cobertura O Filipinho Mas já Falta novamente Bola Parada Mais uma vez Falta trabalhar O time do Imperatriz Elvis 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 Pira esquerda Capitão do time Arranca Vai ultrapassar a linha Que divide o gramado Está aí na sua tela Trabalha com Guilherme Guilherme tem que Ter um pouquinho mais de seriedade Nessa jogada Perdeu duas bolas E não deveria Aí terminando Predicando o ataque Do Imperatriz Volta o Tum Tum Esse é Vadison Lateral esquerdo Já saiu da esquerda Para o meio Pulsionou a bola Lá na ponta direita Olha o Elvis Foi falta ali A linha em cima do lance Deveria ter levantado O seu instrumento Porque ela está mais próxima Da jogada Do que o árbitro Assistente hoje Não é só para marcar Lateral e impedimento não Falta também ali perto Tem que levantar o instrumento Mas o arco terminou Marcando a falta Em cima do lateral esquerdo Do Imperatriz Elvis Está sentindo ali O joelho direito Mas está tudo bem Com camisa assim 35 minutos Primeiro tempo Está indo embora 0 a 0 0 Imperatriz 0 Tum Tum Campeonato Maranhense Oitava rodada Primeira fase Do campeonato É o retorno já O time do Imperatriz Quebrou a bola Tira a defesa do Tum Viaja aqui no centro Do meu campo Gleidson Volta no meu campo Quem domina É o Brunão Coloca a serviço Em casa Com o capitão Elvis Ele pisa na bola Vira o jogo Para o Neto Já trabalhou Com o Jadson Esse é Filipinho Essa bola Passa Jogados Do Imperatriz Estão ficando No si Si Olha o Rubens Igual ele fazendo Falta Camisa 10 Do Imperatriz E aí meu amigo Vai ser mais Uma demora Para voltar Açu TV A casa da nação Colorado Olá tudo bem Me chamo Marcos Teixeira Sou cirurgião Dentista Especialista Em planos tentários Localizada em Imperatriz No Maranhão No bairro Santa Rita Atendendo na Odonto Mais Venho aqui Falar para o Imperatrizense Que estamos disponíveis Para atendimento Em todas as áreas Com nossa equipe Multidisciplinar Ok E atendemos Com muito prazer E muito carinho Os jogadores Do Cavalo de Aço E toda a torcida Cavalina Aqui volta o time Do Imperatriz Saindo da defesa Para o ataque Olha Ai O Guilherme Ia fazer Uma boa jogada Tirou Com o corpo O defensor Do Do Tuntú Mas a arbitragem Entendeu Que ele Fez falta Fez falta Deu cartão amarelo Ali pro Deu cartão amarelo Né Tá anotando ali O amarelo Em cima do Guilherme Hum Complicado Falta pro time Do Tuntú Trinta e sete Minutos Praticamente Não tivemos jogo Nesse primeiro tempo Muito picotado O jogo Aqui na cidade De Imperatriz Muita falta É mais uma Pro time Do Tuntú Já no campo Ofensivo Bate o Matheus Tira a defesa Do Imperatriz Volta aqui Com o João Victor Defesa do Tuntú Também Meu amigo Pra onde o nariz Tá apontando Vai a bola Olha o Guilherme Tentou mais uma jogada E a primeira defensiva Do Tuntú Tirando a lateral Para o Imperatriz E a torcida Começa A agitar Aqui no freio Epifane Pra ver se empurra O time Camalo Trabalha Setor defensivo Neto Camisa 14 Ela vai ultrapassar A linha aqui De videogramado Bora Neto Tocou pro Jadson Ele bate de perna Direita A bola vai viajar Pra entrada Da área Saiu Chicão Despretenciosamente A bola Quase chega ali Pro atacante Do Imperatriz Tuntú trabalha João Victor Despacha De perna direita Vai subir O Elvis A bola sobra Pro Doda Quarto zagueiro Do Imperatriz Volta Serviço em casa Com o goleiro Júnior Esse é Gleidson Jadson aparece No setor De meu campo Tomina pelo time Do Imperatriz Rubens Agora Neto Novamente Gleidson Tem do lado dele O Elvis Quis o lateral Esquerdo Volta com o Jadson O Rubens tem que sair Pro jogo O Rubens tá muito Atrás O Rubens tá muito Atrás Ele com camisa 10 Olha aí A bola agora Para o Fabrício Na ponta direita Vem Fabrício Cruzou Rasteirinho Olha o gol Olha o gol Olha o gol Passa a bola Pela linha de fundo Tá dando escanteio O árbitro O Brunão Quase Chega na bola Olha o replay Vai chegar Tocou A bola Bateu No jogador Do Tutu E foi pra linha de fundo Olha Se não toca Eu acho Que o Guilherme Ia fechando Pelo outro lado Poderia fazer Esse gol Não deu Não foi dessa vez Grande oportunidade Que cruzamento Do Fabrício Agita a torcida Aqui no frepe fânio Tem escanteio Pela ponta esquerda Vem Rubens Tira Deferra do Tutu A bola cai Aqui no centro De meio campo Já domina O imperatrístico Elvis Bota a serviço Em casa Para o goleiro Júnior Cearense Domina Aliás Conceição Júnior Conceição Trabalha ali No meio campo Imperatriz Vai saindo lentamente Aí Rubens Trabalha com Doda Abre aqui Pelo lado direito Com Jardison Pisa na bola Imperatriz Precisa se movimentar mais Aqui Tem que dar opção Jogador de meio campo Pega uma bola Tá tendo certa dificuldade Para encontrar o companheiro Sai lentamente Do setor defensivo Cavalo de aço E é isso Doma Tentou O Elvis Bateu muito forte A bola terminou Se perdendo Em lateral A favor do time Do Tutu 41 Vamos para a reta Final do jogo Vamos ver Quanto de acréscimo O senhor Roberto Santos Sá vai Dar nesse primeiro tempo Porque com tantas paradas Eu acho que No mínimo Cinco minutos Seria o O ideal Cinco minutos De acréscimo Nesse primeiro tempo Aqui no freio Abre fone Zero a zero Tem lateral Tum-tum Tem na direita Vem Romário Para Cobrança Procurou A jogada Na linha de fundo A bola se perdeu É apenas tiro de meta Em favor do goleiro Júnior Conceição Um abraço Aqui para o nosso amigo Neto 21 Tá em Goiânia Acompanhando A Aço TV O nosso muito obrigado Pelo carinho da sintonia Abraço também O ex-presidente do Imperatriz Nilson Takashi Tá ligadinho Torcendo pelo Imperatriz Acreditando Que o Cavalo Vai sair com a vitória No jogo de hoje Lateral em favor do Tum-tum Vem Vadisson Camisa 6 Para Cobrança Trabalha ali com o Michel Fabrício Na marcação A bola Terminou saindo É mais um lateral Para a equipe Do Leão dos Cocais Abraçando meu amigo Talvino Barbosa Ah Eu estava lá em Barra do Corda Né Acompanhando o jogo Do Cordino Com o Sampaio Aqui volta o time Do Imperatriz Olha o Rubens Já impulsionou Bruno Se ganhar é perigo Ele vai dentro da área Faz a parede Pisa na bola Espera o companheiro Já passou Tentou O cruzamento A bola explodiu No João Victor Ele buscava o Guilherme Lá do outro lado A bola explodiu No zagueirão do Tum-tum Camisa 4 É escanteio Para o Imperatriz Para subir o som A torcida Do Cavalo de Aço Quem sabe agora Vai sair o primeiro gol Do jogo O primeiro gol Do Imperatriz Rubens O homem da camisa 10 A bola parada Do Imperatriz Vai levantar De pé na direita Viajou a bola Olha a tentativa Tira a defesa Voltou ali para o Filipinho Ele domina Opa Falta É falta É falta No 16 É perigosíssima Era tudo O que o Imperatriz Queria E dali Meu amigo Tem o Rubens Tem o Filipinho O Elvis Canhoto também Não sei se vem Para essa cobrança Mas é uma oportunidade De ouro Para o time do Imperatriz Pela meia direita É claro que o Canhoto Ali Fica mais afeição Mas para quem sabe Bater Não tem Lado O Filipinho Dá 16 Chega o Rubens Dá 10 E tem o Elvis Capitão Dá 5 É chumbo Grosso Para o goleiro Chicão Quem sabe O primeiro gol Do Cavalo Aqui em Imperatriz A barreira do Tontu Fica na marca do pênalti O Rubens Aliás o Filipinho Já saiu Então é Rubens Ou Elvis Eu acho que vai de Rubens Eu me lembro Em 2013 No outro gol Na decisão do primeiro turno Aqui contra o Macabal Ele guardou Vem Rubens Tem o canto esquerdo Do goleiro Todo aberto Se passar pela barreira Vai Rubens Explodiu na defesa Voltou ali com o Elvis Ele tentou levantar na área Saiu Chicão Tranquilo O goleiro do Tontu Para fazer a defesa 45 Vai subir a placa agora Vamos ver ali Já vi 4 minutos aqui 4 minutos De acréscimos Eu acho que foi pouco 5 minutos seria o ideal Mas tudo bem Vamos até 49 É o tempo que resta Nesse primeiro tempo 0 a 0 Cavalo E leão Cavalo de aço E leão dos cocais Abraçando meu amigo Professor Eric Está ligado aqui Na Aço TV Um abraço para o Rian Também está acompanhando A nossa transmissão Aqui volta o time do Imperatriz A bola foi esticada Foi esticada muito Vai ficar fácil para o goleiro Chicão fazer a defesa Abraçando o vereador Professor Carlos Hermes Conselheiro do time do Imperatriz Também acompanhando o jogo Está aqui no Freepan Meu amigo Jonas Alves Outro conselheiro do Imperatriz Presidente do Conselho Regivaldo Pacheco Está comendo as unhas Nesse momento Torcendo pelo cavalo Também João Silveira Além do Veronildo Toda a galera Acompanhando a transmissão Na Aço TV Quem não está aqui no estádio Está viajando Está acompanhando pela Aço TV O time do Imperatriz Tenta mais um O Cleitson sofreu falta Já no campo ofensivo Olha como o time do Do Tontão segura a bola Era o Clemilson Na camisa de número 7 Falta já cobrada Pelo time do Imperatriz Domina Brunão Esse é Guilherme Quem sabe agora Não Guilherme Trabalha Guilherme Guilherme tem que ter Um pouquinho mais de paciência Para trabalhar essa bola Tinha o Filipinho ali Para fazer 2-1 com ele Mas ele arriscou o chute Não pegou bem na bola Lá se perdeu A esquerda do goleiro Chicão Tiro de meta Para a equipe Do Tontão 47 Vamos para as duas últimas Voltas do ponteiro Nesse primeiro tempo Zero Imperatriz Zero Tontão Olha o cavalo Brunão Brigou Perdeu Tomei no time Do Tontão Vem Micael Trabalhou aqui na esquerda Aliás O Michel agora O Micael é o 10 O Michel é o 11 Esse é o Micael Dá 10 Tentou ali o Michel Olha o perigo Vai chegando Júnior Paredão Paredão do Imperatriz Salva mais uma Que bela Trama ali do Micael E do Michel O Michel O Michel Ficou olhando O Michel Camisa 11 Chegou na cara Do Júnior Que goleiraço Aliás o Imperatriz Tem dois bons goleiros Tanto o Regis Quanto o Júnior E olha o cavalo Tentativa do Brunão Procurando o Guilherme Vai Guilherme Tenta ganhar aí Guilherme Cima ali do Romário Chega Primeiro lateral direito Do Tontu A bola espirrou Tentativa ali do Amorim A bola espirrou No jogador do Imperatriz Cai aqui no setor de meu campo Fabrício Abriu pro Filipinho Vai passar o Fabrício Ele se entende muito bem O Filipinho tentou a jogada Com o Jardisson Vai Tocou forte A bola se perdeu É lateral em favor Da equipe Do Tontu 48 O Apto já vai se direcionando Ali pro setor de meu campo Ficador do Tontu Mais uma vez No chão Lateral esquerdo Vardisson Não foi nada Mas ganha Mais um tempinho E o Apto fica olhando Poderia acrescentar Mais um minutinho Se quisesse É apenas lateral Em favor da equipe Do Tontu Acho que é Bater o lateral E ele Aptar 48 49 Vai o time do Tontu Marcou falta Do Fabrício De repente Ele vai acrescentar Mais esse minutinho Porque já passamos Dos 49 E o Tontu Tem falta Tem um amorinho Para cobrança Vai deixar ali Para o lateral esquerdo O Vardisson Ele vai bater De pé na esquerda Pede ali Para Ajeitar a bola Ganha Mais um tempinho E está aí Não tem mais tempo Para nada Trilo Apto O senhor Roberto Santos Sato Final De primeiro tempo Imperatriz Campeonato Maranhense 2024 Oitava rodada Imperatriz Zero Tontu Também Zero Vamos ver O que o técnico Reginaldo França Vai conversar Nesse intervalo Para colocar o time Com mais vontade Com mais brilhos Com mais busca No gol Na vitória É um jogo Difícil Jogadores do Imperatriz Vão conversar ali Com o árbitro Porque o jogo Realmente ficou Bastante picotado É o jogo Que o time Do Tontu Quer É o jogo Que interessa Ao Tontu Zero A zero Daqui a pouquinho A gente volta Com o segundo tempo Você continua Ligadinho Aqui na Arço TV A casa da Nação Colorado Que internet De qualidade Já pensou Em pagar R$ 49,90 Por 600 Megas de internet É isso mesmo Que você está Escutando R$ 49,90 Por 600 Megas de internet Não cabe Nosso objetivo É conectar pessoas Estamos comprometidos Em entregar Qualidade E velocidade Quando falamos Em qualidade É porque entregamos O que prometemos 600 megas de internet Por R$ 49,90 É uma velocidade Incrível Assine já E garanta seu plano Um cabo Onde sua conexão É nossa prioridade É uma velocidade Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E atendemos com muito prazer e muito carinho os jogadores do Cavalo de Aço e toda a torcida Cavalina. Que internet de qualidade! Já pensou em pagar R$ 49,90 por R$ 600 MB de internet? É isso mesmo que você está escutando. R$ 49,90 por R$ 600 MB de internet. Não cabe o nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos comprometidos em entregar qualidade e velocidade. Quando falamos em qualidade é porque entregamos o que prometemos. R$ 600 MB de internet por R$ 49,90. É uma velocidade incrível. Assine já e garanta o seu plano. Um cabo onde sua conexão é nossa prioridade. Se inscreva no canal. Olá, tudo bem? Me chamo Marcos Teixeira. Sou cirurgião dentista e especialista em implantes dentários. Localizado em Imperatriz, no Maranhão, no bairro Santa Rita. Atendendo na Odonto Mais. Venho aqui falar com o Imperatrizense, que estamos disponíveis para atendimento em todas as áreas. Com nossa equipe multidisciplinar. Ok? E atendemos com muito prazer e muito carinho os jogadores do Cavalo de Aço e toda a torcida cavalina. E atendemos com muito prazer e muito carinho os jogadores do Cavalo de Aço e toda a torcida cavalina. E atendemos com muito carinho os jogadores do Cavalo de Aço e toda a torcida cavalina. E atendemos com muito carinho os jogadores do Cavalo de Aço e toda a torcida cavalina. Obrigado. 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 Tablet. O Tumtum, consequentemente, vai ficar do lado esquerdo o Leão dos Cocais, que ainda não retornou para o segundo tempo. Demorando a equipe do Tumtum. Nós estamos aí com mais de 15 minutos de intervalo. E o Tumtum não voltou ainda para o segundo tempo. Feratriz, pelo visto, não vai ter alteração nesse segundo tempo. O técnico Reginaldo França mantém os mesmos 11 jogadores que iniciaram. Então vamos ver se o segundo tempo, o decorrer do segundo tempo, nós teremos alterações na equipe do Imperatriz do Tumtum, Tumtum, que vem retornando agora nesse momento. No banco de reservas, o Reginaldo França tem o goleiro Gabriel 23, Luciano Índio 3, Bruno Nascimento 4, Wellington Júnior 7, Xingu 8, Kaique 11, Carlos Índio 13, Jefferson Maranhão 15, Ivan Fortuna 18, Pedro Ivo 19, Gut Ribeiro 22. O Marroco 30 tem no banco Cássio 12, Ferreira 13, Nanim 14, Delano 15, Luiz Jorge 16, Moisés 17, Neto 18, Cris 19, KK 20, Alan 21 e Kiu, camisa 22. E vai ter a primeira alteração aí na equipe do Tumtum, né? E aí o 19, quem não lembra, né, rapaz? Cris, ex-Imperatriz, ex-Bacabal, rodado, vai entrar no lugar do camisa 11, o Michel. E olha que eu achei o Michel, o jogador mais perigoso dessa equipe do Tumtum. Primeira alteração, portanto, deixou o campo 11. Michel já está no campo 19, Cris. Alteração do técnico Marlo Coutry, vamos para o segundo tempo. Saída agora é do time do Imperatriz, tá ali o Brunão, tá ali também o Rubens, o Cris foi ali cumprimentar o Rubens. É, porque jogaram juntos, zero história aqui. Aí, mas o Cris ainda está ali próximo, né? Trino, apito, apito da partida, bola rolando. Segundo tempo aqui no Estádio Municipal Freipfânio, 0x0. 0 Imperatriz, 0 Tumtum. E a bola já está rolando, é lateral em favor da equipe do Imperatriz. Veio o capitão Elvis, lateral esquerdo para a cobrança. Funcionou para o Brunão, ele coloca no peito. Chega a primeira defensiva do Tumtum com Romário. Esticou lá na frente, tentativa do Kleber Pereira. Defesa do Imperatriz retoma. Esse é Rubens. Trabalha com o Fabrício, lateral direito, camisa 2. Bora, volta no Jardisson. Busca ali o Brunão que faz a parede. Olha que giro do Brunão. Aí terminou sofrendo falta. Falta em favor da equipe do Imperatriz. A gente recebe aqui a informação do Marcelo Filho, que é diretor da SEAF. Daqui a pouquinho, vem o Imperatriz com o Fabrício. A bola explodiu em cima do João Victor. Que vibra. Uma grande jogada do Imperatriz pela direita. Escanteio. Já vem Rubens para a cobrança. Pela direita. Camisa 10 do Cavalo vai levantar na área. A Muvuca. Bola viajou. Segundo pau. Chicão. Bom goleiro. Chicão da equipe do Tumtum. Então vem aqui a informação do falecimento do Sargento Oliveira. Que também era vereador. Treinador do Santo Inês. Com bom trabalho nas duas equipes. Então, nossos sentimentos, a família aí do Sargento Oliveira. Oliveira. Nossos pesos aí, a família, o sentimento aos amigos e parentes. Aqui o Imperatriz volta a trabalhar no setor de defesa. Este é Doda. Camisa 6. Quarto zagueiro do time do Imperatriz. Trabalha com Neto. Zagueirão vai sair para o jogo. Tenta o Filipinho. Domina na perna direita. Tentou impulsionar para o Fabrício. Escorregou o Filipinho. Retoma o time do Tumtum. Mas a bola sobra na bolacha do meu campo com o Jardisson. Ele já abre aqui na esquerda. Mal, hein? Bem, o Romário antecipou na jogada. E aí tentou levar o andamento para o Cris. Do outro lado, o Júnior Conceição atento fez a defesa para o time do Imperatriz. Tem que caprichar nesse espaço, né? Imperatriz está faltando caprichar nos passes, principalmente na saída da defesa para o ataque. E aí termina dando a oportunidade de contra-ataque para a equipe do Tumtum. E com o Cris lá na frente, já não é aquele mesmo jogador, mas para finalizar ele não deve ter perdido, né? É o tato, o time, artilheiro que é. Júnior bateu de perna direita, escorregou a lateral em favor do Tumtum. Três minutos, etapa final. Olha o Vadson. Colocou lá pela esquerda. Quem está lá é o Cris. Briga com o Neto. A bola se perdeu. É lateral em favor da equipe do Tumtum pela esquerda. Vem ali o Vadson para a cobrança. Tá aí o Lucas Oliveira. Alô para a panelada Banca da Loira e TZ ali no Panelódrimo. Grande abraço aí para a rapaziada, tá ligada? Tem lá o Carlão, tem também a Vanessa, tem a irmã, tem o Chico do Bode, a Loira, tem quem mais? Tem a dona Delta Falcão, Manoel, rapaz, que não sai daquela banca. Alô, Manoel. Manoel não sai daquela banca, né, rapaz? Grande Manoel. E aqui volta o time do Imperatriz. A bola cai com o Capitão Elvis. Esse é Rubens. Retrocede até Elvis. Trabalha no setor de defesa com o Doda. Ele gira a bola para a direita com o Neto. Vai voltar com o Doda. Não, preferiu o Jardison. Pisa na bola. Pulsionou na ponta direita. Chega a primeira defensiva do Tumtum. Mas a arbitragem está dando lateral em favor da equipe do Leão dos Cocais. Lucas Silveira, obrigado pela participação, meu chapa. Continue ligadinho aqui, dá o seu like. Compartilha aí a nossa transmissão. Vamos fazer crescer cada vez mais a Aço TV, canal oficial do time do Imperatriz. E a bola teimosa. Não sai daquele setor. Já saiu umas três vezes pela lateral. Vem Wadson para a cobrança pelo time do Tumtum. Ela trabalhou no setor de meu campo com o oito, que é o Capitão Romero. Voltou com o Wadson. Aí o Filipine. Chegou na frente, sofreu falta. Arbitragem marca a falta em favor do Imperatriz. O jogo parece que voltou na mesma sintonia. Picado, faltoso. Muita paralisação. O jogo não consegue, né? Se desenrolar. Não consegue... A bola não consegue rolar. Os dois times estão... Meio que travados, vamos dizer assim, na questão de faltas. O Imperatriz até que tenta, né? E o Tumtum vai fazendo o jogo que interessa a ele. Afinal de contas, o empate aqui não é mau resultado para a equipe do Leão dos Cocais. Trabalha o Imperatriz com Rubens, pela direita. Aliás, é o Filipinho, né? Pisa na bola, faz o corrupio, gira, passa, novamente falta. É desse jeito, né? Quando o jogador consegue passar, sofre a falta. E o Filipinho foi ali bater boca com o jogador do Tumtum. É isso não, Filipinho. Tem que ir para o jogo, filho. Eles estão fazendo o jogo que convém a eles, né? Clembilson. Agora o Arpo também tinha que ser mais rigoroso, né? Porque é muita falta, repetição. Então fica passivo de um cartão amarelo. Olha aí, ó. O Rubens tentou ali chutar em cima do jogador do Tumtum. Terminou entregando de graça. Vem a equipe do Tumtum. Guilherme, se antecipa. Recupera pelo time do Imperatriz. Olha um bolão para o Brunão pela esquerda. Vai tentar chegar primeiro. João Victor. E ele vibra, né? Cada jogada que ele ganha, o defensor do Tumtum vibra. Lateral para o Imperatriz pela ponta esquerda. Quase na bandeirinha de córnea. Vem Elvis, capitão do time. Ele manda todo mundo para dentro da área. Vai jogar lá na confusão. Na muvuca. Elvis, capitão do time. Levantou o primeiro pau. Sentou ali de cabeça. Bola bateu no defensor. O que é que o Arpo marcou? Apenas tiro de meta. Tiro de meta ou escanteio? Está marcando escanteio, né? Pegou ali o último toque no defensor do Tumtum. Que poderia ter tirado a bola. Preferiu deixar sair, achando que ia ser tiro de meta. Escanteio. Filipinho. A camisa 16 vem para a cobrança. Pelo time do Imperatriz. Quem sabe numa bola parada, né? Vai Filipinho. Levantou o segundo pau. Olha o goleiro. Tira Chicão de Munhacaço. Goleiro bem nessas bolas aéreas. A bola cai na direita. Lateral para o time do Imperatriz. Vem o Rubens para a cobrança. Trabalha com o Guilherme. Tem que tocar rápido, Guilherme. Não pode perder essa bola aí, Guilherme. Não pode perder essa bola aí, Guilherme. Conseguiu ganhar. Vai procurar ali de fundo. Tentou. Pisa. Trabalha com alguém. Tenta explorar ali. A bola passou. Mas aí fica fácil para a defesa do Tumtum. Também ninguém encostou ali no Guilherme. Volta para o Rubens. De perna esquerda ele levanta na área. E atira mais uma vez a defesa do Tumtum. O Imperatriz não está conseguindo clarear. E aí a falta, né? O Imperatriz apertou. Apertou. O jogador fica se contorcendo ali porque... Ainda bem o Matheus brabo em cima do Jadson, né? João Victor também. É o jogo que interessa a equipe do Tumtum. Goleiro também vem reclamar. Aço TV. A carta da Nação Colorado. Que internet de qualidade. Já pensou em pagar R$ 49,90 por 600 MB de internet? É isso mesmo que você está escutando. R$ 49,90 por 600 MB de internet. Não cabe o nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos comprometidos em entregar qualidade e velocidade. Quando falamos em qualidade é porque entregamos o que prometemos. R$ 600 MB de internet por R$ 49,90. É uma velocidade incrível. Assine já e garanta seu plano. Um cabo onde sua conexão é nossa prioridade. Aqui o Autotime do Imperatriz com o Guilherme. Já tocou rápido. Tentou ali o Brunão. Não conseguiu conectar. O Imperatriz não está conseguindo conectar essas jogadas ofensivas. Eu acho que daqui a pouquinho o Reginaldo França vai mexer. E aí falta do Gleidson. É assim, é um jogo picotado. O árbitro não consegue fazer com que o jogo ande. Não aplica cartão amarelo. Os jogadores sabem que podem fazer quantas faltas quiserem. Sem nenhum tipo de problema. Porque a arbitragem apenas se limita a marcar falta. Mas não aplica o cartão amarelo pelas reincidências. Pela quantidade de faltas que as equipes vão cometendo. Nove minutos. Vamos chegando a dez. É segundo tempo. Tem falta o time do Tuntum. Pela meia direita prepara-se para a cobrança Vadsom. O Mikael fica aqui. Como quem não quer nada. Tem um jogador impedido lá do Tuntum. A bola viajou. Olha na área. Toque de cabeça. Mas já era assinalado ali. Posição irregular. O zagueiro Matheus. Camisa três. Estava lá na área do Imperatriz. E o Conceição coloca a bola em jogo. E vem já a primeira alteração do time do Imperatriz. Daqui a pouquinho estou vendo ali o Guti Ribeiro. Camisa vinte e dois. Vamos ver qual é a do técnico Reginaldo França. Quem é que ele vai tirar? E olha o Imperatriz. E aí? Não tem um amarelo nessa jogada? O cara puxa. Puxa. Tem que pintar o amarelo, seu juiz. Vamos lá. Está chamando ali o jogador do Tuntum? Quem seria? Vamos ver quem é que vai lá para o cartão amarelo. Está aí. Parece ser para o Vadsom, né? Camisa de número seis. Vadsom. Lateral esquerdo. É o segundo jogador amarelado do time do Tuntum. Interatriz teve um, Guilherme. Tem falta o cavalo de aço pela meia direita. Aqui lá da lateral. Rubens vem para a cobrança. Daqui a pouquinho o Imperatriz mexe. Vem Guti Ribeiro da vinte e dois. Vamos ver quem é que vai sair do time do cavalo. Vamos para a falta. Outra oportunidade de gol do time do Imperatriz. Capricha, Rubens. Mas até que estão caprichando, né? Estão de caprichar lá dentro. Olha o Rubens. Levantou. Seu primeiro pau. Tira a defesa do Tuntum. E a vitragem pegou novamente. Falta de ataque. Aí a alteração não. A falta já foi cobrada rapidamente. Olha o contra-ataque da equipe do Tuntum pela esquerda. Vai desbravando ali dentro da área. Pisa na bola. Voltou para o Mikael. Bateu. A bola desvia. Aí vai para a linha de fundo. Escanteio. Imperatriz cochilou lá na frente. O Tuntum saiu rápido. E a finalização para a linha de fundo. Vamos lá, alteração. Aí sai o Rubens da dez. Para a entrada do Guti. Da vinte e dois. O que é que o Reginaldo França pretende com essa alteração? Daqui a pouquinho a gente fala. Vamos para o escanteio. A ponta direita. Quem é que vem ali para a cobrança, né? Dá para ver aqui o cobrador. É o Mikael. Camisa dez. Está ali. Aí para a cobrança. Mikael de perna canhota. Pela direita. A bola viajou. Segundo pau. Muito forte, né? Assim mesmo o jogador Tuntum consegue. Mas pela ponta esquerda. A bola viajou novamente para dentro da área. Chega ali a defesa do Imperatriz. Mas o arbitragem já está pegando falta de ataque da equipe do Leno. Aí o Júlio e o Conceição. Vamos ver qual vai ser o posicionamento do Guti. O Guti vai trabalhar pela direita. Estou vendo ali pela direita. Está empurrando o Fabrício lá para frente. O Filipinho vem para o meio. E aí o Guilherme. Falta em cima do 17. Mais uma falta no jogo. O Arthur gosta de marcar a pauta. Aí. O Marcel reclamou. Deu uma chamada no lateral direito. Imperatriz sai para o jogo. Doda. Neto. Vai abrir na direita para o Guti. Aí o jogador que entrou pela lateral direita. Tenta trabalhar pelo meio. Ganhou na primeira. Vem pelo meio. Trocou para o Brunão. Trocou lá para o jogador que era o Fabrício pela direita. Defesa do Tuntum. Tira mais uma. Estou tentando aqui entender. Sei que o Guti está de lateral direito. Vai fazer uma dobradinha com o Fabrício. Pelo lado direito. Com isso o Filipinho. Tem que vir mais para o meio ali. Fazer a função que o Rubens estava fazendo. E olha o Tuntum. O Tuntum já está escapando pela segunda vez. Por aquele lado. Era o Cris. Chega da cobertura. O jogador do Imperatriz Doda. Trabalha aqui com o Neto. Vem Gleidson. Vem o Elvis aqui pela esquerda. Trabalha com o capitão do Imperatriz. Ele pisa na bola. Tem o Jardson ali pedindo. Já recebeu o Camisa 20. Ultrapassar a linha aqui de videogramado. Trabalhou pela direita. Aí o Guti Ribeiro. A bola vai viajando. Essa tentativa aí não está dando muito certo do time do Imperatriz. Tem falta, né? Aço TV. A casa da nação colorada. Aço TV. A casa da nação colorada. 15 minutos, etapa final de jogo. 0, Imperatriz, 0, Tum Tum. Ele é um dos socais. Vem com uma bola aérea. Tira a defesa do cavalo. Bola cai no setor de meio campo com o Jardson. Já tirou o primeiro do jogado e falta novamente. Eu não consigo, né? Não dá para narrar jogo dessa maneira mesmo. Tem mais falta no jogo do que qualquer outra coisa. Eu não sei se o árbitro pode, de alguma maneira, os caras evitar, porque a repetição de falta, 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 falta. Como não tem cartão amarelo, nós tivemos apenas três cartões amarelos num jogo bastante faltoso. Porque cartão amarelo não é só por falta violenta, não. Ou matar um contra-ataque, uma jogada de contra-ataque. Não. Repetição de falta também de um time é propenso a um cartão amarelo. Afinal de contas, o clube está praticando o antijogo. E foi isso que o Tum Tum fez mais do que o Imperatriz. O Imperatriz também cometeu muitas faltas. Mas o Tum Tum, toda jogada perdida, parece que a orientação do comando técnico para a jogada. Perdeu para a jogada. E assim o jogo vai ficando muito picotado. Foi assim no primeiro tempo e começa o segundo tempo da mesma maneira. Aço TV, a casa da nação colorada. Aço TV, a casa da nação colorada. A bola já esmalta, rolado, freio e epifânio. O Imperatriz trabalha, toda coloca o Zabista em casa com o Júnior Conceição. Ele abre na direita. Esse é o Gute Ribeiro. Já fez ali o trabalho de tabela. Recebe Filipinho. Quem sabe agora adiantou. Chega a defesa do Tum. Na bola. Essa foi na bola. Romina Micael. Canhotinho. Abriu para o Romário aqui pela direita. Tem força esse lateral. Se deixar, ele vai lá na linha de fundo. Pisa na bola. Trabalha novamente com o Micael. Ele levanta. Olha a bola na área. Mas já estava impedido. Cléber Pereira finalizou muito bem ali. Olha. Era um bobeiro aqui para o Micael. Dois jogadores marcando um. Micael flutuando. Recebeu essa bola. Sorte que o Cléber Pereira estava um pouquinho adiantado. Não. Tum Tum tinha saído na frente aqui em Peratriz. Ótimo Cavalo de Aço. Trabalhando pelo setor defensivo. Está aí o Neto. Vem aqui com o Doda. Peratriz sente uma certa dificuldade agora para sair. A bola está espirrando muito. Está batendo lá na frente e voltando. Esse é Gute. Já trabalhou lá na direita. Vem Fabrício desbravando. Quem sabe agora vai sair o cruzamento. Explode na defesa. Falta com camisa dois. Trabalhou com Gute. Passa pela primeira. Não passa pela segunda. Mas teve um toque de mão. Assistente Aline pegou um toque de mão. Olha lá. O lateral vai para cima. A assistente já tem cartão amarelo. João Vico também reclama. E aí meu amigo. O que tem amarelo? Está querendo ser expulso. A reclamação de todo mundo. Até o Cris que estava lá no ataque. Voltou para reclamar. Cris. Clemilson. E o árbitro tem que aplicar o cartão amarelo para alguém. Porque senão vai todo mundo para cima da assistente. E se achando no direito de reclamar. É falta para o Imperatriz pela ponta direita. Quase no bico da grande área. Dois homens na barreira do goleiro Chicão. Filipinho. Agora só tem ele. O Rubem saiu. Dezenove minutos. O homem chegando a vinte. Quem sabe agora. Quem sabe o primeiro gol do cavalo de aço aqui do Frepifânio. Capricha, Filipinho. Vai levantar na muvuca. Vai levantar na confusão. O árbitro chama ali. Conversa. Diz que não vai aceitar nada. Vamos para a falta. Prepara-se Filipinho. Toda a expectativa do torcedor na Aço TV. Vai, Filipinho. Perna à direita. Vai levantar. Levantou. Marca no pênalti. Tira a defesa. A defesa do Tumtum hoje. Muito bem. Tanto João Vitor quanto Matheus. E olha novamente a bola. Tira Romário. Para a entrada da grande área. Recupera ali o Imperatriz. Mas o Aço pegou falta. Era o Doda. Recuperando pelo time do cavalo de aço. A arbitragem pegou falta. Aço TV. A casa da Nação Colorado. Olá, tudo bem? Me chamo Marcos Teixeira. Sou cirurgião dentista e especialista em plantes dentários. Localizado em Imperatriz, no Maranhão. No bairro Santa Rita. Atendendo na Odontomais. Venho aqui falar para o Imperatrizense. Que estamos disponíveis para atendimento em todas as áreas. Com nossa equipe multidisciplinar. Ok? E atendemos com muito prazer e muito carinho os jogadores do cavalo de aço e toda a torcida cavalina. Jogo parado mais uma vez e o Imperatriz vai para mais duas alterações. Veja ali o camisa 4. Bruno Nascimento. Bruno Nascimento e também o Ivan Fortuna da 18. Parece que o Brunão... É o Brunão? É o Brunão que vai sair, né? Tem um jogador na maca sendo retirado. Vamos ver as alterações. É o 18. Parece que... Filipinho, né? Tem o Filipinho ali. 18 no lugar de quem? Do 16. Não é. Sai Filipinho. Entra Ivan Fortuna. E vai sair... O 4. 4? No Imperatriz... Entrou o 4, né? Saiu o 14, é isso? Saiu o 14, né? Não. Vamos lá. E aí, por fim, a gente confere... Parece que saiu o 14, Neto... Para a entrada do 4, Bruno. Sentindo ali, inclusive, o... O Neto, né? Camisa 14, tá? Ainda sendo atendido fora das 4 minhas. Jogo continua difícil para o time do Imperatriz. Tem falta o Tudu. A terceira alteração do técnico... E a segunda parada, do técnico Reginaldo França. Ele tem mais uma parada e duas alterações. Tem falta o Tudu. Prepara-se ali para a cobrança o Vadisson. Camisa meia dúzia. É de longe. É do meio da rua. Será que vai arriscar? De perna esquerda. Bola passou ali. Tira a defesa do cavalo. Bola cai aqui no setor esquerdo. Dominou ali o Jardisson, né? Sofrendo falta. A detragem em cima do lance. Marcou falta. Favor do time do Imperatriz. Trabalha Júnior Conceição. Faz uma bela estrepa pelo time do Imperatriz. Esse é o Bruno Nascimento. Bateu em cima do atacante do Tudu. É lateral em favor da equipe do Imperatriz. 23 minutos. Tivemos poucas oportunidades nesse segundo tempo. O anulado do Tudu. Muito bem anulado. Fora isso, praticamente só bola alçada na área. Trabalha o cavalo. Vem Jardisson. Pelo meu campo. Vai carregando. Trabalhou. E aí falta. E vai pintar amarelo agora, né? Cris. Carrinho por trás. E agora os cartões amarelos. Para ver se o jogador tenta mais jogar do que fazer falta. Falta em cima de falta. Mais uma falta do time do Imperatriz. Agora sem Rubens, sem Filipina. É o Jardisson, o homem da bola parada. Vai levantar na área o camisa 20 do Imperatriz. Vem bola na muvuca da confusão da defesa do Tudu. Prepara-se Jardisson. Essa bola, às vezes, é melhor para a defesa, que está de frente. Mas vamos lá. Prepara-se Jardisson. Levantou no segundo pau. Vai sair o goleiro Chicão. Opa! Saiu catando o borboleta, o goleirão. E aí, meu amigo, tem um strike. Três no chão. Olha lá no replay. Ele vai sair em cima ali de todo mundo. A bola foi tocada de cabeça. Se vai do rumo do gol, ela é gol. Mas, infelizmente, a bola foi para fora. A linha de fundo é apenas tiro de merda. Na SuTV, a casa da nação colorada. Que internet de qualidade. Já pensou em pagar R$ 49,90 por 600 MB de internet? É isso mesmo que você está escutando. R$ 49,90 por 600 MB de internet. Não cabe o nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos comprometidos em entregar qualidade e velocidade. Quando falamos em qualidade, é porque entregamos o que prometemos. 600 MB de internet por R$ 49,90. É uma velocidade incrível. Assine já e garanta seu plano. Um cabo onde sua conexão é nossa prioridade. Abraçando meu amigo Piranha. Aí no Sky Bar. Obrigadinho aqui com a gente na SuTV. Obrigado pelo carinho do dia. Abraçando aí toda a rapaziada que está acompanhando o jogo. Aí no Sky Bar do Piranha. Repórter Esportivo Rima Filho. Tiago Viana, lá na cidade de Bacabal, também está ligado com a gente. Carlos Borromeu. Grande Borromeu. Richard Orleans, também em Bacabal. Galera de Bacabal sempre ligada. Dando aquela audiência aqui para a SuTV. O nosso muito obrigado pelo carinho da Santandia. Abraçando também o nosso amigo lá em Tum Tum. Recebe a gente muito bem. A Milson, aí da Secretaria de Comunicação de Tum Tum. Toda a rapaziada de Tum Tum. O nosso muito obrigado pelo carinho da Santandia. Estão torcendo, claro, pelo Leão dos Cocais. Jogo difícil aqui na cidade de Imperatriz. Como também é difícil lá na cidade de Tum Tum. Francisco do Vale. E Eduardo Magalhães. Doutor Samuel no Laboratório Modelo. Doutor Welto Rocha. Está difícil, doutor. Mas esse gol vai sair. Tem que sair esse gol da vitória do Imperatriz. Cavalo trabalha pelo setor direito. Domingo lá o Gut Ribeiro. Já trabalhou com o Fabrício. Novamente Gut Ferreiro. O Gut Ribeiro tentou. Fabrício não acertou. E falta novamente. O jogador chama falta, né? Esperto, inteligente. Chama falta. Arbitragemá. Doutor Welto Rocha, que está na sua chacra. Ligadinho aqui na Aço TV. Está lá com o Magno. Tomando, né? Aquele líquido gelado. Já comeram uma galinha muito gostosa, evidentemente. Estão esperando aí o gol da vitória do time do Imperatriz. E é lateral, né? Com a vô do Imperatriz. Vem Fabrício. Trabalhou. Gut Ribeiro. Despacha de perna direita. A bola viajou, mas abre trás. Marcou o quê? Saída de bola. 27 minutos. Segundo tempo de jogo. Zero Imperatriz, zero Tum Tum. Jogo amarrado. Jogo difícil. Mas o torcedor tem que acreditar. Olha o passe de letra ali do Brunão. Vem o Ivan Fortuna. Pisou na bola. Encontrou pela direita. Vai sair o cara. Assim não, Pedro. Tem que caprichar, né? É um capricho melhor nesses cruzamentos. É tão difícil chegar na linha de fundo. Tem que ter um pouquinho mais de capricho. Mas é isso. Olha o time do Tum Tum. Apertando ali com o Micael, mas já está impedido novamente. Mais um impedimento ali do ataque do Cordino. Aliás, do Tum Tum, né? Cordino, Barra do Cordo, Tum Tum ali próximo. A gente fica sempre aqui falando no Tum Tum, mas pensando em Barra do Cordo. Olha o Guilherme pela esquerda. Lateral em favor do time do Imperatriz. É, Luiz Eduardo Magalhães. Francisco do Vale. Repórter esportivo. Está ligadinho com a gente. É lateral em favor do Imperatriz já no campo ofensivo. Vem Capitão Elvis para a cobrança. Muita demora. Vai tentar colocar a bola de jogo. Procurou ali o Brunão. Ele briga. Sobra ali para o jogador que era o Guilherme. E é outro lateral já mais próximo da bandeirinha de escanteio. Elvis manda todo mundo lá para a confusão. Vai levantar na área. Levantou. Tira a defesa do Tum. Vai voltar aqui com o Elvis. Ele apenas recolheu a perna. O Micael tocou. É outro lateral para o Imperatriz. Teimosa essa bola naquele setor. Vai, Elvis. Levanta na área. Domina ali de bicicleta. Tentou. O Guilherme sobrou na direita para o Fabrício. Não, Fabrício. Aí é que falta um pouco de tranquilidade. Essa bola era para levantar a cabeça e colocar um cruzamento da cabeça do Brunão. Não tinha outra. Era saco, né? Outro escanteio para o time do Imperatriz. Reclama ali o Amorim. Esse assistente está dando escanteio para o Imperatriz. E agora, quem vai cobrar? Cadê o Jade? Já não tem mais Filipinho. Já não tem mais Rubens. Guilherme vai para lá, para a ponta direita. Vamos ver. Guilherme, da 17. Escanteio pela ponta direita para o time do Imperatriz. 30 minutos. Relógio vai andando rápido. 30 minutos. Daqui a pouquinho vai alteração do time do Tuntum. Prepara-se, Guilherme. Vai mudar agora ou só depois? Parece que o jogador do Imperatriz está sentindo alguma coisa aqui no olho. Vamos para o escanteio. Vai autorizar o hábito da partida. Vem, Guilherme. Confusão dentro da área. Vai levantar na área de perna direita. A bola viajou. Viajou. Cabeçada do Brunão para fora. Linha de fundo. Ganhou, mas foi para a linha de fundo. E vamos às alterações agora no time do Tuntum. Está saindo 10. Entrando 17. Moisés. Sai, portanto, ali o Micael. Entra o 17. Moisés. E a outra alteração. Tem ali o camisa 18. Neto Maranhão no lugar do Amorim 5. Sai, portanto, 5. Amorim. Entra o 18. Neto Maranhão. Vou colocar só Neto aqui na linha. Então, já foram três alterações também no time do Tuntum, né? Saiu o Amorim. Entrou o Neto. Saiu o Micael. Entrou o Moisés. E saiu o Michel. Entrou o Cris. E agora o goleiro Júnior Conceição está pedindo atendimento. Aço TV. A Casa da Nação Colorado. Aço TV. 32 minutos, segundo tempo de jogo. Zero Imperatriz. Zero Tuntum. Já recuperado ali o goleiro Júnior Conceição. A bola volta a rolar no estádio. Frepe Fane aqui, Imperatriz. A bola não trabalha. Tenta ali. Fica o jogo agora muito direto, né? Muita ligação direta. Porque o Imperatriz já não tem aqueles meias de articulação. No caso, o Rubens e o Filipinho. Vai depender da jogada direta, da jogada de linha de fundo. A tentativa aí do Guilherme, como agora. Passou pelo primeiro e trocou por Elvis pela ponta esquerda. Tentou o cruzamento. Não tocou em ninguém. Foi para a linha de fundo. É apenas tiro de meta em favor do Tuntum. Aparação do repórter esportivo. Alex Barbosa. Grande Alex Barbosa. Carioca. Está aqui radicado no Maranhão. Imperatriz. Está ligadinho. Naço TV, na companhia do Arthur Lucas. E também da sua esposa, Ruth. Aparação. Família Barbosa torcendo pelo mais querido da região Tocantino. E o Tuntum aperta pela direita. Recupera Fabrício. Grande partida mais uma vez do Fabrício. Já sai da direita. Vem pelo meio. Pisa na bola. Trabalha com o Gleidson. Vai ultrapassar a linha que divide o gramado. Camisa 21. Ele abre na esquerda até Elvis. Capitão. Impulsionou para o Guilherme. Pela ponta esquerda. Ele domina. Chega o Romário. Essa briga está interessante. Romário, Guilherme. Guilherme, Romário. Guilherme tem que partir para cima. Principalmente ali próximo da grande área. Para ver se leva vantagem. É lateral em favor do Imperatriz. 34. Vem Elvis para a cobrança. Vai jogar novamente na área lateral esquerda do Imperatriz. Bola viagem. No primeiro pau. Olha o domínio. Sobrou ali para o Brunão. Pisou. Se enrolou com o Gleidson. Voltou para o 21. E o tira ali o Matheus. Ficou sentindo o zagueiro do Tontu. Meu amigo, não tem uma jogada disputada para o jogador do Tontu acusar ali alguma coisa. Se a feita foi o Matheus. Mas é lateral para o time do Imperatriz. Mais uma oportunidade para o Elvis jogar na área. Vem Elvis. Levantou. Primeiro pau sem força. Não tem mais força o lateral esquerdo. Vai bater uns 10 laterais dessa maneira. Para dentro da área. Bola sobe. Ganha altura. Não ganha distância. Quinto do Tontu. Tudê colocar no chão. Olha o Moisés da 17. Gás novo. Vai para cima. Pisa na bola. Trabalha com o Cris. Perninha esquerda do Cris. Ele retrocede. Mais atrás. Bola levantada. No segundo pau. Passou ali pelo Kleber Pereira. Vai lá pela direita para o time do Imperatriz. Fabrício. Já engatilhou a quinta. Já ganhou. Trabalha no setor de meu campo com o Gute Ribeiro. Tenta passar pelo primeiro. Pediu a falta ali o Ivan Fortuna. O David Trades foi apenas lateral em favor da equipe do Tontu. Aço TV. A casa da Nação Colorado. Aço. Aço. E o Tontu vai para mais uma alteração. Vem o Kiu. Camisa 22. São dois ali? Só um, né? Vamos ver quem é que vai sair. Vai sair o nove. Kleber Pereira. E entra o Kiu da 22. É isso aí. É a quarta alteração da equipe do Tontu. Ainda tem uma parada, né? Aliás, é. Tem uma parada. Tire o Cris entrou no intervalo. Parou para a entrada do Neto da 18 e do Moisés da 17. E agora a entrada do Kiu. 22 no lugar do Kleber Pereira. A mais uma alteração do técnico Marlon Coutrin. Tem outro jogador no chão da equipe do Tontu. E assim o Tontu vai levando esse pontinho para casa, né? Mais um pontinho para casa. A equipe do Leão dos Cocais. Imperatriz vem ali com o Guilherme. Já passou pelo primeiro. É dois marcando agora o Guilherme, né? O Guilherme não tocar a bola vai ficar difícil para ele conseguir ganhar essa jogada, né? Vamos aqui no chat da Aço TV. Leonardo da Vinci. Vamos, Cavalo. Manda um alô aí para o Fabrício Aires. Pede para ele vir aqui na casa do Leonardo. É, tá bom. Beleza. Grande Leonardo da Vinci. Marcos Barbosa. Bora, Cavalo. Fazer o gol para garantir os três pontos. É o que está todo mundo esperando, né? Quem sabe agora falta. Não deu? Meu Deus. Olha o time do Tontu no contra-ataque. Agora ele vai dar falta, né? Agora sim. E mais os dois jogadores do Tontu vão para o chão. Tontu não quer jogo. Tontu não quer garantir aí o resultado do 0x0. Eu achei falta lá em cima do Guilherme. Ele não deu. E aí marcou a falta aqui do Doda em cima do jogador do Tontu. Jogo difícil. Jogo complicado. Arbitragem também não se ajuda. E o Imperatriz vem para as duas últimas alterações. Estão vendo ali o camisa 15. Jefferson Maranhão. E também o 7. O Elton Júnior. Dois jogadores experientes, né? Jogadores que articulam. Tem um bom passe. Vamos ver se entram iluminados dois jogadores para ajudar o Imperatriz. Está difícil, né? E a falta para a equipe do Tontu. Está aí o Kiu. Camisa 22 na sua tela. Tem também o camisa 17. Aliás, é o 18 Neto. Quem bate? É o Kiu. É o Neto. É o Neto. É o Kiu. Depois vamos ter alteração. As duas últimas do Imperatriz. Bateu ali. E o Neto. A bola entrou. Para o gol. Do Tontu. Do Tontu. Neto. Do meio da rua. Olha no replay. Ele buscou o canto esquerdo do goleiro. Júnior Conceição. Ele ainda chegou a tocar na bola. Mas não conseguiu evitar o gol da equipe do Leão dos Cocais. 39 minutos. Que cobrança magistral do jogador Neto Maranhão. E aí... A pergunta dava para o goleiro, não dava para o goleiro. O certo é que o Tontu abre o placar. E o Imperatriz mexe, né? Está entrando ali o 15. Aí, meu amigo, se não virar a placa para cá, não tem... Não sabe nem quem é que está saindo, né? Está certo que está entrando ali o 15. Está saindo o Jardison da 20. Jardison 20. Está entrando o 15. 15 no Imperatriz é o Jepson Maranhão. Jepson Maranhão. E... Está entrando o 7. Que é o Wellington Júnior. Está saindo o 17, Guilherme. É... Ficou complicado agora. O time do Imperatriz, hein? Resultado que ninguém esperava, ninguém queria. Tontu chega ao gol. Numa bola parada, numa cobrança de falta. É o que eu falava. Olha, o time do Tontu é matreiro, né? O time do Tontu fica barrando o jogo, vai nervando. Parece que teve confusão ali, teve expulsão. Mas vamos lá. Vamos para a reta final do jogo. O Imperatriz agora vai ter que correr atrás desse gol de empate. E ver o Tontu novamente. E vê o Tontu novamente. Chega ali na cobertura. O... O... O Jadson não saiu não, né? Quem foi que saiu mesmo ali? Saiu o Gleiton, né? Da 21, então. Não foi o Jadson que saiu. O Jadson continua. Então, o 15. Jefferson Maranhão entrou no lugar do Gleiton da 21. É isso aí. Gleiton da 21 foi embora. O Tontu vai com tudo ou nada em busca desse golzinho do empate. Nós já estamos com 42. Temos acréscimos do jogo. Vamos ver quanto tempo o ápito da partida vai dar de acréscimo nesse segundo. Deu 4 no primeiro tempo. E agora? Tivemos substituições. Tivemos paralisações. Muito picotado o jogo. Aí, meu amigo, se der uns 7, 8 minutos, não é de se estranhar. E o Imperatriz perde. Dá o contra-ataque para a equipe do Tontu. O jogo está a feição da equipe do Tontu. Mas é que opera. Fabrício explodiu ali em cima do Kiu. Eu não sei se o Júnior Conceição esperou a cobrança do Kiu, né? Que é canhoto. Que a bola estava aqui pelo lado direito, a feição do canhoto. E aí o Neto Maranhão surpreendeu de direita. Bateu lá no cantinho. Quando ele foi, não deu mais para o goleirão do Imperatriz. Mas tem jogo. O Imperatriz trabalha. Quem domina é o Jardison. Vem ali pela esquerda. Tocou para o Wellington Júnior. Forçou muito para o Elvis. A bola se perdeu. Linha de fundo é apenas tiro de meta. Aço TV. A Casa da Nação Colorado. Olá, tudo bem? Me chamo Marcos Teixeira. Sou cirurgião dentista e especialista em implantes dentários. Localizado em Imperatriz, no Maranhão. No bairro Santa Rita. Atendendo na Odontomais. Venho aqui falar com o Imperatrizense. Que estamos disponíveis para atendimento em todas as áreas. Com nossa equipe multidisciplinar. Ok? E atendemos com muito prazer e muito carinho os jogadores do Cavalo de Aço e toda a torcida Cavalina. Quarenta e três. Vamos ficar de olho aqui na placa, nos acréscimos, né? Do árbitro da partida. Imperatriz vai em busca aí do gol do empate. Tá perdendo. Tuntum conseguindo um grande resultado no Freipfânio. E tá assumindo a quarta colocação. É um dos cocais indo pra quarta colocação. Só que fica com um jogo a mais do que o time do Pinheiro. Imperatriz aperta. Pela esquerda. Domina o Elton Maranhão. Trabalhou com o Jadson. Levantou na entrada da área. Domina o Brunão. Briga. Quem sabe agora. Não conseguiu girar. Ele ajeita. A bola é tocada mais atrás. Aí foi forte demais. Chega o Guti Ribeiro. Tenta passar pelo primeiro. Consegue. Puxa pro meio. Vai tentar jogar no individual. Tem que tocar, meu filho, né? Tem que alguém encostar lá no Guti. Porque ele sozinho não vai conseguir fazer essa jogada do Imperatriz. Briga. Fabrício. Ganha do Kiu. A perna direita. Vai tentar recuar aqui no setor defensivo. Trabalha com o Doda. Tenta passar ali pelo primeiro. Já ganhou do segundo. Tem na direita o Guti. Ele tocou um bolão ali. Olha o Ivan. Que beleza. Pegou muito embaixo o Ivan. A bola subiu. Linha de fundo. Está aí sete minutos de acréscimos. Você vai ver daqui a pouquinho. Está aí o Ivan na finalização. Grande oportunidade do Camisa. Dezoito do Imperatriz. Pegou embaixo. A bola subiu. Linha de fundo. Apenas tirimé. Então vamos a sete minutos de acréscimos. A cinquenta e dois. Estamos com quarenta e cinco. Agora é os acréscimos. No finalzinho de jogo. O Imperatriz vai tentar aí esse gol da vitória. Trabalha pela direita. Siga a primeira defensiva do Tuntum. É lateral em favor da equipe do Cavalo. Toda pressão agora. O Imperatriz tem que fazer o que não fez ainda nesse segundo tempo. Trabalha ali Guti. Ribeiro trocou para o Fabrício. Ele vai procurar ali de fundo. Mais uma vez o Clemilson. Na marcação. Camisa sete. É lateral em favor da equipe do Imperatriz pela ponta direita. Trabalha ali Fabrício. Vai explorar novamente ali o Clemilson. A bola se perdeu. O PNM de fundo é mais um escanteio para o time do Imperatriz. Vamos indicar aqui os amigos que não dá para ouvir áudio. Durante a transmissão fica difícil ouvir áudio. Aqui na transmissão. Escanteio em favor do Imperatriz. Vem ali Jefferson Maranhão. Levantou. Bola viaja. Sai o goleirão Chicão. Muito bem. Soca. Volta ali para o Elvis. Ele abre mais uma vez ali o Elton Maranhão. Já passou na direita. Vem o cruzamento. Quem sabe agora a bola vai sobrar. Tira a defesa do Tumtum. Bem posicionada. Sempre a defesa do Tumtum nessas bolas aéreas. Quando não é o goleiro. É a defesa tirando. Imperatriz aperta. 46. Tem tempo ainda, né? Elvis, capitão. Ele manda todo mundo para a área. Tem aqui na esquerda o Elton Júnior. Ele bate. A bola viaja. Aí não. Não chega ninguém. Toma o Imperatriz. Briga ali o jogador que é o Guti. A bola sobrou. Domina o Guti. Tem ali na direita. Tocou para o Jefferson Maranhão. Aí é para o goleiro, Jefferson. Assim você vai consagrar o goleiro. Tira ali o Chicão de Munhecasse. Tem um jogador com Tumtum caído lá dentro. Quase do gol. E aqui vem o João Vico. Zagueirão pela direita. Meio desengonciado. Ele tentou explorar ali o jogador do Imperatriz. Aliás, era o Clemilson, né? Bola não tocou em ninguém. Sai o quê? Lateral para o time do Imperatriz. E aí dois jogadores do Tumtum para serem atendidos. O goleiro Chicão. É um deles. E o outro já vai se levantando, né? Se levantou o outro jogador do time do Tumtum. É o Romário. Camisa 2. 47. Vamos para 48 minutos. Estamos nos acréscimos do jogo aqui, Imperatriz. Campeonato Maranhense. O Tumtum vai conquistando uma vitória importante. E é sempre o Tumtum com o calo na chuteira do Imperatriz que não consegue vencer o Leão dos Focais. 1 a 0 no belíssimo gol de falta do Neto Maranhão. Tem lateral aqui para o time do Imperatriz. O árbitro autoriza. O Doda já cobrou. Olha, veja que o time do Tumtum está todo atrás, né? O Romário está fora aqui das quatro linhas. E o Hudson trabalha. Abre lá na direita. Quem domina é o Guti Ribeiro. Ele vai levantar. Bateu mal na bola. Olha, veja ali. Rasteira. Tira. Defesa do Tumtum. Ganha mais uma. Além do Tumtum estar muito bem na defesa, o Imperatriz não está conseguindo acertar esse espaço, né? E olha o contra-ataque. Vem ali o Cris pela esquerda. Mais uma oportunidade do time do Tumtum. Uma bola tocada pela linha de fundo. O Tumtum está sabendo fazer o jogo que lhe convém. Armou bem o esquema. Está o quê? Dando mais um minuto, né? Está acrescentando mais um minuto. Arbitrai. Então, nós vamos a 53. Olha o Elvis. Bola erguida. Na entrada da grande área. Tentou ali o Brunão. Tira a defesa. Está indo todo mundo em cima da bola. E aí não fica ninguém para pegar o rebote. Bola bateu no Brunão. Sobrou para a defesa do Tumtum. Esse é Kiu. Trabalha na esquerda. Tocou lá para o Cris. Volta com o Kiu. Veja que o Tumtum não tem pressa. Tenta administrar. O Kiu chutou ali em cima do jogador do Imperatriz. Parece-me que o Guti ganhou esse canteio, né? E aí vai levar uma semana para bater esse canteio. Enquanto isso, tem mais uma alteração ali no time do Tumtum. A última. Vê se a alteração vai ser antes ou depois. Tem ali o Camisa 22. Vai sair o Kiu. Vai entrar o Nanim. É isso mesmo. O Kiu que já entrou no jogo. Vai sair para entrar o 14 Nanim. Zagueiro. Vai passar um ferrolho ali. O Marlon Coutrin. Aí o Nanim, 14. No lugar do Kiu, 22. Volta o time do Tumtum. O jogador do Imperatriz. Sentindo ali, mas já vai levantando. Parece que era o Jardison. David. Lateral em favor da equipe do Tumtum. 50 minutos. Se ele deu mais um, nós temos três. Para terminar o jogo. Três minutinhos. É o tempo que resta para o Cavalo de Aço. Trabalha o Tumtum com o Vadson. Recupera o Imperatriz. O Imperatriz não consegue mais sair dali, né? E a bola se perdeu pela lateral. Lateral em favor da equipe. Do Imperatriz pela direita. Aí, Guti e Ribeiro para a cobrança. Tem que ter pressa, né? Agora, essa pressa aí também é meio complicada. Trabalhar atrás, né? Começa ali, não dá para ir para frente. Começa atrás. Mais uma vez, bola para o mato. Lateral. O cara vai apertando. Começou lá no setor da FEC e já está no campo de ataque. Trabalha Guti. Levanta aqui, no meio do campo. O que ele marcou? Marcou o quê? Mão? Há duas bolas em campo, né? Ele vai dar bola ao chão para o time do Imperatriz. Veio o Imperatriz trabalhando no setor de meu campo. Domina Jefferson Maranhão. Abriu aqui na esquerda até o Elvis. Vai caprichar. Levantou. Na entrada da área. Tira, defenda o Tumtum. E aí, meu amigo, para onde o nariz está apontando, o Tumtum vai tirando, né? E a reclamação não foi. Mais um minuto. Então, se desse um minuto, vamos a 54, né? Lateral já cobrado pelo time do Imperatriz. A bola viaja. Volta ali no setor de meu campo. Domina o Jefferson. Ele passa pelo primeiro. Tira. O time do Tumtum. Na verdade, era o Jardison, né? O Imperatriz tem que ter pressa. Mas é uma pressa com consciência. Porque se apressar dessa maneira, não dá. Olha a bola na área. Tira mais uma vez o time do Tumtum. A bola cai aqui no setor defensivo. Só tem um goleiro júnior, Conceição. Ele vai dominar. Tem lá na direita, ele vai botar na buvuca. Vai levantar lá na entrada da área. Já vai sair o Chicão do gol. Dominou ali e o goleiro fez a defesa. Pô, não dá, né? Bola na área. O goleiro ganha todas. Ninguém desvide. Ninguém disputa. E aí, ele vai para o chão. Vai ganhar mais tempo. Experiente o goleiro Chicão. Ele vai terminar o jogo. Trilo, apito. Áfito da partida. Em cima de 53 minutos. E o Tumtum vence. Um Tumtum, zero Imperatriz. Complicado para o time do Cavalo. Mesmo assim, o Imperatriz se mantém na terceira colocação. Não é só. Mais uma derrota dentro de casa. E a segunda. Perdeu para o Maranhão. Perde agora para o time do Tumtum. Tumtum sobe na tabela. Vai assumir aí a quarta colocação. Enquanto que o Imperatriz continua com seus 14 pontos. Tumtum tinha seis. Vai a nove agora. Nove. Oito jogos. Trapassa o Pinheiro. Tira o Pinheiro do G4. Mesmo assim, o Imperatriz está com 14. Se o Pinheiro vencer o moto. Vai ser o jogo do dia 25. Ele vai a onze pontos. E vai ficar três do Imperatriz. O Imperatriz está folgado. Mas. Agora vai ter que fazer dois jogos fora de casa. Vai ter que jogar contra o moto. Lá em São Luís. E depois contra o Cordinho. Lá na cidade de Barra do Copa. Tem uma confusão ali no final do jogo. Esse goleiro Cássio. A turma do Deixa Disso já está ali separando. O Clemilton ali também. O Elvis conversando. Mas parece que já foi tudo apaziguado, resolvido. Vamos ter cabeça fria nesse finalzinho do jogo. Perdeu uma batalha. Mas não perdeu a guerra. Já tem muito campeonato. Estamos reiniciando o retorno. Agora, esse resultado acende a luzinha vermelha do Imperatriz. Para ter um pouco mais de atenção no jogo. Os desfalques, principalmente do Mattson. O Imperatriz sentiu muito. Porque teve que mexer muito ali no setor de meu campo. Teve que trazer o Gleits para primeiro volante. Teve que trazer o Jax para segundo homem do meu campo. Entrou o Rubens. Enquanto teve condições, foi bem no jogo. Ao Filipinho não esteve muito bem. O Jax como segundo volante também. O jogo não conseguiu fluir. Então, preciso ter paciência nesse momento. Igualmente foi a derrota para o Maranhão. Que na sequência, o Imperatriz se recuperou. Vencendo a equipe do Sampaio. Mesma forma pode acontecer no próximo jogo. O Imperatriz ir lá em São Luís. E vencer a equipe do Motocru. Final de jogo. Imperatriz zero. Tuntu 1. Tuntu 1 assume a quarta colocação. Repetindo. Vai a nove pontos. Tira o Pinheiro do G4. Que fica com oito. Imperatriz mantém a sua terceira colocação com quatorze pontos. Só que o Pinheiro ainda tem um jogo contra o Motoclube. No dia vinte e cinco. Caso ele empate. Vai se igualar com o Tuntu. E aí vai para os critérios de empate. Ou se vencer. Ele retorna para o G4 do campeonato maranhense. Na sua primeira fase. Mas agradecendo aos nossos parceiros aqui na nossa transmissão. Agradecer mais uma vez a Oncabo. Condectando você Imperatriz e o Maranhão com o mundo. Um abraço aí para o Marquinhos. Para o Wagner. Para o Rodrigo. Para a família Oncabo. Parcerá-se com a gente aqui na transmissão. Também Bolão da Sorte. A sua sorte está aqui. Grande Mardisson. Está lá em São Paulo acompanhando a transmissão. Nosso muito obrigado. O Donto Mais. Consultório odontológico. Atendendo os jogadores do Imperatriz e a torcida do mais querido. Um abraço aí para o Doutor Márcio. E também a Nil Dias. Esporte de verdade. E aqui a sua imagem. Com imagens de Mauro Assunção. E a técnica de Danilo Dias. Eu vou dizendo que valeu demais. Por mais uma transmissão na Aço TV. Onde você acompanhou. O nosso muito obrigado. Retornaremos no jogo contra o Pinheiro. Aqui mesmo em Imperatriz. Mas o Cavalo de Aço vai fazer aí uma turnê. Primeiro lá em São Luís. E depois em Barra do Cota. Um ótimo sábado a todos. Um bom fim de semana. Aço TV. A casa da Nação Colorado. Que internet de qualidade. Já pensou em pagar R$ 49,90 por R$ 600,00 de internet? É isso mesmo que você está escutando. R$ 49,90 por R$ 600,00 de internet. Na um cabo, nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos comprometidos em entregar qualidade e velocidade. Quando falamos em qualidade. É porque entregamos o que prometemos. R$ 600,00 de internet por R$ 49,90. É uma velocidade incrível. Assine já e garanta seu plano. Um cabo onde sua conexão é nossa prioridade. R$ 500,00 de internet. Olá, tudo bem? Me chamo Marcos Teixeira. Sou cirurgião dentista e especialista em implantes dentários. Localizado em Imperatriz, no Maranhão. No bairro Santa Rita. Atendendo na Odonto Mais. Venho aqui falar para o Imperatrizense. Que estamos disponíveis para atendimento em todas as áreas. Com nossa equipe multidisciplinar. Ok? E atendemos com muito prazer e muito carinho. Os jogadores do Cavalo de Aço. E toda a torcida cavalina. E aí E aí E aí